Olha só pessoal, eu estou aqui hoje fazendo um programa Fala Carlão diferente e aqui do meu lado está o ex-ministro Aldo Rebelo que agora é secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo Aldo, obrigado pela sua gentileza de falar sempre aqui conosco Carlão, você fala comigo a hora que você quiser Aliás, a última vez que eu lhe vi você estava lá no Oriente Médio Pois é, eu estava acompanhando a Copa em Dubai Exatamente, você estava na Copa em Dubai, entrevistando todo mundo Então sim, estamos aqui hoje celebrando esse espaço que é o espaço da memória, da história de uma instituição importante do nosso país que é o Palmeiras, que usa o verde, o verde do campo e celebrando principalmente a primeira conquista mundial dos clubes brasileiros que foi o torneio organizado pela FIFA de 1951 cujo título pertence ao Palmeiras numa disputa na final contra a Juventus de Turim, da Itália, no Maracanã com 100 mil torcedores no Maracanã torcendo para o Palmeiras e o Palmeiras celebra essa glória com a tradução juramentada da ata da FIFA que faz a consignação e o reconhecimento desse título Importantíssimo, você sabe que, eu não sabia de entre tantas qualidades, essa sua qualidade de ser palmeirense e você fez questão de frisar, isso é antes de tudo Antes de tudo, desde menino antes da profissão, antes do casamento antes de ser pai antes de vir para São Paulo lá no interior de Alagoas na roça eu já descobri o Palmeiras com os tios que eram palmeirenses e aí é a minha relação mais antiga é com a sociedade esportiva Palmeiras, Carlão Maravilha, a iniciativa do Luiz Rossi aqui brilhante também, né? O Luiz Rossi é um homem não apenas apaixonado pelo Palmeiras mas um homem que tem uma referência na história, na memória esse espaço aqui é uma iniciativa que reúne generosidade e ao mesmo tempo a convicção de que o país e as instituições entre elas, as instituições do futebol precisam proteger e preservar a sua história e a sua memória por essa razão é que o Luiz Rossi merece todas as nossas homenagens todo o nosso apoio toda a nossa gratidão e todo o nosso reconhecimento por essa iniciativa por esse espaço de proteção da história e da memória do futebol mundial do futebol brasileiro e do Palmeiras Agora, quem recebeu a homenagem aqui foi o Luiz que fez uma bela homenagem pra você aqui, merecida, viu? Eu não acho Eu fiz a minha obrigação proteger o futebol brasileiro proteger o Palmeiras mas fiquei, assim, muito lisonjeado e tenho muita gratidão pela homenagem que o Luiz Rossi me emprestou na noite de hoje Maravilha Querido, obrigado até a imprensa toda querendo falar contigo Obrigado mais uma vez Obrigado, Carlão Obrigado, meu irmão É isso aí, gente Mais um Fala Carlão aqui com o Aldo Rebelo Mais uma vez no microfone do Fala Carlão Obrigado Um abraço, Carlão